Tantas vezes tentaram nos calar, abafar o som da nossa voz, da nossa história, da nossa luta, temos timbres diferentes, mas temos cada vez mais decibéis, se é pra falar, vamos falar, se é pra cantar, vamos cantar, se é pra gritar, vamos gritar, juntos formamos uma só voz, escute outras vozes, amplie o seu mundo. Amém.